Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, venha abrir o seu entendimento, venha abrir o seu entendimento para você entender a sua vontade, a palavra dele e, então, venha processá-la, executá-la, obedecê-la e, então, venha colher os frutos da obediência à palavra de Deus. Simples, fácil, o difícil é a pessoa submeter a sua vida ao Espírito Santo. Isso é que é difícil. E ela não pode esperar que ele, o Espírito Santo, venha entrar na sua vida de qualquer maneira, venha transgretir a vontade dela. Não, ele tem que ser convidado. Ele tem que ser convidado. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei. Se não abrir a porta, eu ficaria do lado de fora. Infelizmente, essa é a grande realidade. É a grande realidade. Nós falamos isso no programa de ontem e queremos repeti-lo agora, nesse momento. Jesus disse, olha só, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é um segredo. Mas, para você obedecê-lo, você tem que, para você ter o sucesso, você tem que sacrificar. Sacrificar o seu eu, sacrificar a sua vontade, sacrificar os seus pecados, sacrificar as suas mentiras. Você tem que sacrificar, sacrificar, sacrificar. Depois que você sacrificar, então você vai começar a colher os frutos do sacrifício. Agora, quando a pessoa quer tomar posse das bênçãos de Deus, quer tomar posse do reino deste mundo e também do reino de Deus, ela vai ficar perdida, desorientada, frustrada, vai se tornar uma crente fracassada. Porque conhece a verdade, mas só faz o que não presta, só faz a mentira. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso todo mundo sabe. Todo mundo fala isso da boca para fora. Só que, quando se conhece a verdade, que é o Senhor Jesus, não se deixa levar pela mentira. É ou não é? Pode alguém conhecer a verdade e seguir a mentira? Duvido. Duvido. Quando a pessoa conhece a verdade, quando a pessoa é guiada pelo Espírito da verdade, duvido que ela vá querer outra coisa. Duvido. Porque a verdade faz a gente feliz. A verdade faz a gente ter paz. Quando se anda na verdade, a gente anda na consciência boa. A consciência limpa. E se a consciência está limpa, não nos acusa. Então, é porque nós estamos agradando a Deus. Quando a consciência não acusa de nada, então a gente anda leve. É por isso que você, quando vê aí os testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo, elas dizem assim, puxa, olha, parecia que eu não estava no mundo. Eu era leve, eu me senti leve, leve. Uma paz, uma alegria. Por quê? Porque ela foi perdoada. Os seus pecados foram lavados. Ela tem absoluta certeza disso. Agora, já não interessa as acusações do diabo. Já não interessa a opinião alheia. O que interessa é a opinião do seu pai, que a justificou, que a fez limpa, pura, consciência pura. Então, quando a pessoa tem uma fé misturada com uma consciência pura, essa fé é inteligente. Então, ela faz o que é certo. Então, entramos naquela parábola do construtor que Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e obedece e pratica, é considerado como o homem prudente, é semelhante ao homem prudente, quer dizer, inteligente. O homem que usa a cabeça, a razão, o intelecto. Que, antes de construir a sua casa, ele escolhe o lugar onde tem uma rocha para que, em cima daquela rocha, ele possa lançar as sapatas, a base, o fundamento da casa, e depois vem as paredes, etc., o telhado, etc., etc., vem a casa. Então, ele ouve e pratica a palavra de Deus. Esse é o sensato, o inteligente, o sábio, o racional. Muita gente, então, diz assim, ah, é, mas Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que tem de crente com essa palavra na ponta da língua não está no jibir. Mesma coisa que ele, o que tem de crente, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, quando ele olha no espelho, ele vê uma vida estragada, uma vida fracassada, uma vida isolada, abandonada, jogada ao relento. Por quê? Porque ele não foi liberto. A verdade não libertou ele. Pode isso? É, pode. A verdade não libertou. Não o libertou. Porque ele anda na mentira. Então, ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, falta tudo. Porque o Senhor não é o pastor dele. É mentira. Vive na mentira. Vive no engano. assim, são aquelas pessoas que dizem que tem o Espírito Santo. Poxa, já fui batizada com o Espírito Santo, bispo. Eu já sou batizada com o Espírito Santo. Eu até me lembro de um rapaz há muitos anos, lá na abolição, no Rio de Janeiro, no início da igreja. Ele chegou para mim, ele pediu para falar comigo, eu o recebi. e ele, quando ele chegou diante de mim, ele começou a falar em línguas. Fazia aquela expressão de estar cheio do Espírito Santo. Aí falava em línguas. Aí depois falou, bispo, parou. Instantaneamente. Parou e eu estava só observando. parou e começou a falar. Eu perguntei, o que você deseja de mim? Bispo, oh glória! Tudo farsa, tudo fingimento, tudo mentira, tudo engano. Fidia igual a carniça. Ele fedia como uma carniça. Parecia não ter tomado banho há meses. mas, no entanto, ele diz, olha, bispo, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero pregar o Evangelho. Quer dizer, uma pessoa que era a própria sujeira física e espiritual, o próprio engano, dizia-se cheio do Espírito Santo e quis mostrar isso para mim. Por favor, não tente mostrar que você é cheia ou cheio do Espírito Santo para outra pessoa, porque isso não vai funcionar. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela passa para a gente, para outras pessoas que têm o Espírito Santo, é a paz. Ela é pacífica. Ela, nas suas palavras, você sente o Espírito dela, você sente a alma dela. Então, muitas pessoas dizem ter o Espírito Santo, mas vivem uma vida distorcida. E eu falo aqui isso, por favor, eu não estou aqui querendo ser juiz de ninguém, eu estou apenas pregando a palavra de Deus, tentando passar para vocês o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido de Deus. porque Jesus disse com clareza, quando vier o Espírito, quando vier aquele, ele fala assim, mas quando vier aquele, quem é aquele? O Espírito de verdade, Espírito de verdade. Quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de verdade é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, é a mente do Senhor Jesus, é o Espírito de Deus. Então, isso você sabe, você tem conhecimento, você tem essa informação, todo mundo tem essa informação, todo mundo que lê a Bíblia. A pessoa tem conhecimento disso, mas, o que muitas pessoas, o que a maioria não sabe, que se diz assim, selado com o Espírito Santo, é justamente aquilo, ela tem o Espírito da verdade, ou supostamente tem o Espírito da verdade, mas ela vive na mentira. É possível isso? É possível. Quem tem o Espírito da verdade vive na mentira? Quem tem o Espírito da verdade vive no engano? Engana, é enganada, ilude, é iludida, mente, recebe também palavras de mentira, de engano. Então, quando você começa a observar os frutos da vida de uma pessoa, o caráter dela, o comportamento dela, quando você olha para a vida dela e o resultado você vê uma vida destruída, destroçada, eu pergunto, onde está o Espírito de verdade? Como que uma pessoa se diz selada com o Espírito Santo, fala até em línguas, mas vive na mentira, no pecado? Como? Então, essa pessoa, obviamente, ela não construiu a sua casa sobre a rocha, a sua casa nem foi construída, nem foi começada, ela continua sem teto, porque ela não tem a direção da verdade. Então, quando a gente tem o Espírito de Deus, ele nos guia, ele nos orienta, ele ensina, é a missão do Espírito Santo guiar os filhos de Deus neste mundo, é a missão do Espírito Santo guiar os servos de Deus. É a missão do Espírito Santo guiar aqueles que são de Deus para fazê-los, fazê-los servos de Deus eficazes. É isso mesmo. Por exemplo, como é que Jesus poderia servir ao Pai se ele não tivesse o Espírito Santo? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele era filho do Deus vivo aqui na Terra, o Deus encarnado, mas depois ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e aí sim ele começou o seu trabalho, o seu ministério. A mesma coisa tem que dar com cada um de nós, seguidores dele. Então, primeiro, nós temos que ser nascidos do Espírito a exemplo de Jesus e então batizados com o Espírito Santo, que isso acontece, acontece às vezes simultaneamente, às vezes acontece simultaneamente, às vezes não, só Deus sabe como acontece. eu só sei dizer para você que comigo aconteceu isso. Então, quando nós fomos selados com o Espírito Santo, quando Jesus foi selado com o Espírito Santo, quando foi batizado nas águas, o Espírito Santo o levou ao deserto, quer dizer, o Espírito Santo quem guiou Jesus ao deserto. Jesus não foi para o deserto por livre e espontânea vontade, não, ele foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, então, o Espírito Santo vai guiá-la para que ela venha ter experiências pessoais, venha ser provada e aprovada, venha ser, digamos, batizada com fogo e seja experimentada e seja uma serva ou um servo de verdade para a glória de Deus neste mundo. Porque é impossível uma pessoa servir a Deus sem ter o seu Espírito. É impossível. É impossível uma pessoa querer fazer a vontade de Deus sem saber qual é essa vontade. como é que eu posso servir ao meu Pai, meu Senhor, meu Deus, sem que o Espírito dEle me ensine, me oriente, me guie, me guie a toda a verdade que eu preciso saber para executar a vontade dEle. Então, o que é que tem acontecido? Muitas pessoas têm sido enganadas, iludidas com o falso batismo, com o Espírito, não o Espírito Santo, mas o Espírito da mentira, o Espírito do engano, o Espírito do diabo. E você pode verificar que esses maus crentes, que esses crentes fajutos, enganados, isso tem dentro da Igreja Universal, está em toda parte, é o joio que existe dentro da Igreja, está misturado com o trigo, mas vai chegar o momento em que vai haver a separação, vai haver a diferença entre o que é joio e o que é trigo. E o que é joio vai ser recolhido jogado no fogo e o que é trigo vai ser recolhido para o celeiro do Deus vivo. Como é que eu posso saber, bispo, que eu tenho o batismo com o Espírito Santo? Quando o seu caráter é de acordo com o que a Bíblia ensina. Você é verdadeira, você é sincera, você é honesta, você não mente para os outros, nem para si mesmo. Você não se engana com falsos louvores paparicos das pessoas, você não se engana quando chegam para você e dizem, ah, você é uma pessoa de Deus, você é cheia do Espírito Santo, quando você sabe que não é porque você sabe que você vive na mentira, você vive na pornografia, você vive no adultério, você vive de sexo, você vive uma vida errada. Então, minha amiga, eu estou falando isso para despertar aqueles que são sinceros, que apesar de estarem vivendo no pecado, mas dizem assim, elas querem a verdade, elas querem conhecer a verdade, porque como que uma pessoa pode receber o Espírito da verdade se ela gosta do Espírito da mentira, se ela serve, tem servido ao Espírito da mentira, como? Qualquer pecado é mentira, o diabo é o pai da mentira, assim como Deus é a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a verdade, Jesus é palavra, Deus é palavra, Deus é Espírito, Deus nos deu o nome do seu filho, o Espírito do seu filho e a palavra do seu filho. Então, quando a pessoa recebe o Espírito de verdade ou da verdade, ela vive na verdade, é claro, é óbvio, ela não é perfeita, ela comete suas falhas, suas fraquezas, ela comete erros, como todo ser humano, se os profetas cometeram erros, se o próprio Abraão cometeu erro, Isaac, Jacó, então, nós vemos que os heróis da fé cometeram erros, Paulo cometeu erros, por isso que ele dizia, para mim, o morrer é lucro, porque se eu morrer, eu não vou ficar cometendo erros, também, então, todos nós somos falíveis, somos humanos, só Jesus, somente o Senhor Jesus foi perfeito, somente ele foi perfeito, e somente ele pôde ser o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, quando você recebe o Espírito de Jesus, é para saber, o Espírito de Deus vem para guiar você em toda verdade, sobretudo, livrá-la da mentira, do Espírito da mentira, do Espírito do engano, não adianta você querer tentar galgar um espaço ou uma posição na igreja, ou tentar tentar casar com o homem de Deus e fingir que é de Deus também, você vai destruir a sua vida, vai destruir a vida dele, então, minha amiga e meu amigo, Jesus disse, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade, em toda verdade, ele não vai deixá-los se enganar, ele não vai deixá-los ser iludidos pelo Espírito enganador, pelo Espírito da mentira, por isso que o Espírito Santo nos dá o discernimento de Espírito, para a gente poder discernir o Espírito da outra pessoa, eu sei que muitas pessoas entram pela janela na Igreja Universal, muitas pessoas entram sorrateiramente e se transformam em obreiros e depois são pastores e depois são até bispos, eu sei que isso acontece, mas não fica, não consegue ficar junto conosco, porque o Espírito da verdade que há em nosso meio, que dirige essa Igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, o Espírito Santo guia a Igreja e cedo ou tarde aquele elemento, aquela pessoa, aquela Maria Chuteira ou Maria Gravata que casou com um pastor, que conseguiu iludir o pastor com a sua beleza, acaba saindo também, eles acabam saindo, acabam cometendo erros graves e acabam sendo eliminados, eles são tirados do nosso meio e isso nós não vamos abrir mão nunca, pelo menos enquanto eu viver vai ser assim, mas o Espírito Santo vai fazer isso mesmo depois da minha partida, o Espírito Santo que é o Senhor desse trabalho, ele veio para guiar, ele não me chamou para ser mais um, ele me chamou para fazer a diferença e ele chama, por exemplo, você que está me ouvindo, que tem sede de Deus, você que é sincera, você é uma pessoa sincera, você quer a verdade, você não quer ser enganado, você não quer palavras de louvores não, você sabe que o louvor, aquele que lisonjeia o próximo, que louva o próximo, arma-lhe uma cilada, então você sabiamente, você passa a monitorar as palavras que ouve, se elas vêm do Espírito da verdade ou se vem do Espírito da mentira, porque assim como o Espírito Santo é o Espírito de verdade, é o Espírito da verdade, também o diabo é o Espírito da mentira, é a própria mentira, é o pai da mentira, então quando uma pessoa vive uma vida pautada na palavra de Deus, ela está construindo, edificando a sua vida, dia após dia após dia, a sua casa eterna, digamos assim, a sua terra prometida, ela está construindo com sabedoria, dirigida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que está dirigindo, e ela está executando a direção dele, mas na verdade, sempre na verdade, então, uma pessoa que tem o Espírito Santo odeia mentira, uma pessoa que tem o Espírito Santo odeia o engano, uma pessoa que tem o Espírito Santo odeia o pecado, seja prostituição, seja relações sexuais, fora do casamento, seja pornografia da internet, seja as conversas fiadas, os blá-blá-blás das redes sociais, seja lá o que for, ela é uma pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, ela se isola daquelas más companhias, as companhias que levam pessoas que são cheias da mentira, do espírito da mentira, e que cedo ou tarde acabam influenciando para o mal também, para fazer a pessoa cair em tentação, então quando uma pessoa tem o Espírito Santo, eu vou dizer para você, quer saber de uma coisa? Para resumir isso tudo, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela se torna eunuca, você sabe o que quer dizer eunuca? Uma pessoa eunuca, ela era feita eunuca para cuidar das mulheres, das concubinas dos reis, ou então a pessoa nascia eunuca por defeito físico, congênito, mas havia outros, um terceiro tipo de eunuco, que era o que Jesus fala, que se fizeram eunucos, se fizeram eunucos, quer dizer, se castraram, se castraram dos prazeres desse mundo para servirem ao Senhor da glória, o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, então essas pessoas que se castram, que se castram espiritualmente, é que vão vir receber o Espírito Santo, vão servir a Deus, que vão servir o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, então elas se castram de suas vontades, de seus desejos, de suas cobiças, de seus projetos pessoais, dos seus sonhos pessoais, elas se isolam das pessoas que não têm o mesmo Espírito, porque elas não querem a mentira, elas não querem a mentira, elas odeiam a mentira, quem tem o Espírito da verdade odeia a mentira, então, minha amiga e meu amigo, use a sua inteligência, use a sua cabeça, sua razão, use a sua fé com prudência, quer dizer, não seja uma pessoa tola, que queira conquistar as coisas desse mundo com rapidez, com vantagens, aproveitando as oportunidades, as facilidades, as facilidades trazem dificuldades e problemas graves, sérios e até perda da alma, as dificuldades trazem as facilidades, é assim que Deus faz, é assim que Deus age, age em nós, nunca foi fácil as coisas para mim, nunca, nunca, nunca Deus me facilitou, nunca Deus pavimentou o meu caminho para que eu andasse tranquilo e numa boa, não, sempre foi um caminho duro, difícil, um caminho, digamos assim, espinhoso, mas era o caminho da verdade, o caminho da verdade é difícil, quem quer seguir o caminho da verdade sabe que vai ter que sacrificar mentiras, vai ter que sacrificar enganos, vai ter que sacrificar o mau caráter que tem, vai ter que sacrificar suas cobiças, suas concupiscências, seus desejos, sua carne, ela vai ter que sacrificar, porque a verdade, minha amiga, a verdade, às vezes, faz a gente chorar, mas também, depois vem a alegria, o prazer, de ver os frutos da verdade, então, Jesus disse, quando vier o espírito da verdade, obviamente que o espírito da verdade só vem sobre aqueles que entregam ou disponibilizam o espírito da mentira que tem neles, deixam a mentira, se arrependem de suas mentiras, então, aí sim, quando a pessoa abre mão das suas mentiras, então, vem o espírito da verdade, para guiá-la em toda verdade, pelos caminhos difíceis, não são fáceis, mas são caminhos de vida, da vida eterna, isso é construir a casa sobre a rocha, é fácil? Não, veja qual foi o servo de Deus na Bíblia, qual foi o herói da Bíblia que teve a sua vida facilitada, veja, procura ver aí na Bíblia, ninguém teve vida facilitada, quando Deus achou Noé, o homem justo, íntegro, Deus lhe deu uma missão, construa uma arca, Noé levou cem anos construindo aquela arca, ele e seus filhos, contrariando as facilidades, podia pegar a mão de obra dos outros, dos incrédulos, ele disse, não, Deus me confiou, esse trabalho eu vou fazê-lo, eu e meus filhos, então, amiga e amigo, assim é a fé inteligente, por isso que nem todos são salvos, por isso que a porta é apertada, o caminho é estreito, por isso que são poucos que acertam com ele, porque todo mundo, quer dizer, todo mundo, a maioria das pessoas gosta de facilidade, quer facilidade, e a facilidade, você vê o ladrão quer roubar o que o outro ganhou com o trabalho suado, quer dizer, por que ele é ladrão? Porque ele é mentiroso, ele é cafajeste, ele é sujo, ele quer, se aproveitar da fraqueza do outro que é honesto, correto, trabalhador, que come o pão da justiça, o pão da paz, não, ele, o ladrão, não, ele quer roubar o que o outro lutou e conquistou com suor e lágrimas, quer dizer, facilidade, os ladrões, o diabo apresenta facilidades, quando ele se apresentou para Jesus, ele disse, é fácil, transforma essas pedras em pães, come-os e mata a tua fome, é fácil, coisa mais simples que tem, Jesus poderia ter feito aquilo, mas se Jesus o fizesse, ele estaria ouvindo a voz de quem? Do diabo, ele estaria se submetendo a quem? Ao diabo, igualzinho Eva, fizeram, Adão e Eva fizeram lá no jardim, então minha amiga, meu amigo, seguir a palavra da verdade, você tem que sacrificar, não adianta você, que adianta você sacrificar a sua oferta no altar, mas não sacrifica a mentira da sua vida, não sacrifica o seu amante, a sua amante, não sacrifica aquelas facilidades que você sabe que são pecaminosas, que impedem a sua boa consciência, e aí você fica na igreja, ouve a palavra, recebe oração, mas a sua vida não muda, e não muda por quê? Porque você quer mágica, você quer que o pastor faça mágica, ele com uma oração transforma a sua vida, não, não é assim que funciona, você tem que fazer a sua parte, você tem que sacrificar, sacrificar, quando a pessoa sobe no altar para sacrificar, não é o dinheiro, o montante, porque isso vai e vem, quanto mais você dá, você recebe, isso está escrito, seja você incrédulo, seja você ímpio, seja você pecador, ou não, se você dá, você recebe, agora, para você receber o espírito da verdade, você tem que largar a mentira, você tem que largar o pecado, porque do contrário, você vai ficar chupando o dedo, você vai ser como Marta, olhando para Maria, invejando a posição de Maria que era junto aos pés do nosso Senhor, Deus abençoe a vocês, amanhã vamos estar de volta aqui com vocês, até lá. Tchau. Tchau.